E aí Matilha, eu sou a Manu e esse é o Red Report. E hoje teremos contratações do time de League of Legends, novidade de Free Fire, CSGO, Fortnite e PUBG Mobile. Nosso time CSGO venceu a qualificatória aberta da Esportal, ficando entre os sextos qualificados finais e garantindo vaga para a Suécia. Vencendo equipes como WePlay Games, W7M e Evidência, a equipe terminou na terceira colocação e quase garantiu vaga para a final do evento. Falando em final de evento, a nossa equipe garante vaga para a final presencial da UpExpo Game em Goiânia. O evento acontece em 8 e 9 de junho e nós convidamos todos vocês de Goiânia e região para comparecer ao final do evento e torcer pela Matilha. Ainda falando de CSGO, a nossa equipe está no qualificatório fechado da Miners América. A competição vale vaga para a Star Ladder Berlin Major 2019. E para você aí que é fã de PUBG Mobile, a nossa equipe está classificada para as finais da PMCO. As finais acontecem entre 1 e 2 de junho e o vencedor irá a Berlim disputar o Mundial. No Fortnite, nossos luzes continuam buscando a vaga para o Mundial. Tec Novak e Zeca Piranha bateram na trave no último qualificatório. Os torneios acontecem todos os sábados e domingos. E no Free Fire, a nossa equipe está participando do torneio A Cúpula, que é liderado pelo funkeiro Livino. E os primeiros jogos serão disputados dia 7 de junho. E lembrando também que o nosso time de Free Fire é o atual campeão brasileiro e está classificado para as finais da Pro League. Novidade no nosso time de League of Legends. Anunciamos Titã na posição de AD Carry e Galf como assistente de coach. O Galf está responsável em treinar nossa Line Up ao lado do nosso Head Coach Nudo. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhos nas próximas semanas que teremos mais novidades para vocês. Um beijo e tchau, tchau. E aí o Giam, parça, quando que sai meu anúncio da Red? Amanhã é meio dia.